Exatamente esse o ponto. Não tem nada aqui que realiza magia e você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente e olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente e eu estava sóbrio. Duvido. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio é chifre, escamas, rabo, fogo saindo pelas orifícias, o diabo todo vermelhão saindo da sauna. Que erótico. Então, mas não, é um ser que parece, a que aparecia para mim, o Abraxas que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, semelhante, não consigo descrever isso em poucas palavras. Você tem filha, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão, sabe o Banguela? Sei. Então, mais ou menos, parecido com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, o olhar que pegava, era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali. E você sentia uma... Porra, você não ficou um cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso, porque ele atendeu o meu pedido. Porque eu invoquei, eu fiz a invocação... Cara, tu chamou o cara, meu? Eu fiz a invocação e ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso, muito prestigiado. Dá para tu fazer a invocação e ele não vir? Porque ele não está afim? É, poderia acontecer. Como que é uma invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... Ah, é complexa, complexa. Tem bastante detalhe, bastante detalhe. E muitos materiais, vai? Muitos materiais, é. Materiais raros? É, alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então, é um ritualzinho de pelo menos umas três horas, quatro horas. De ritual rolando, né? De preparação. Não, não. De ritual rolando para ter invocação em si. Entendi. Caralho. E aí ele se materializa? Tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá para encostar nele? Dá para encostar. São criaturas frias, geladas. Frio. Completamente frio. E o que ele fala? Mas você vê, anjo, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Anjos comeram na Bíblia. Então, estavam bem materializados. Então, se os anjos, se os demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar. Só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Um anjo poderia. Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui. Mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual. Tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Porque eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim. Eles são limitados. Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Eles têm suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Verdadeiro não pode. A não ser que Deus permita, no caso de Jó. Então, Satanás pediu para tocar. Tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu para cacete. Muito. Se lascou para caramba. Ficou doente tudo. Ficou doente. Perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo. Ele ficou sozinho. Raspava as perebas com telha. Com telha, exatamente. E no final, Deus recompensa ele. E no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu vejo com os meus olhos. Maldiçoa teu Deus e morre. Exato. Isso mesmo. Os amigos de Jó, que vinham lá, largavam o pau em cima dele. Então, às vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou para mim. Falou, ah, Daniel, perdeu teu filho, perdeu teu esposo. Isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? Ah, satanismo está me atacando com feitiço, com magia e causou esses efeitos. Mas eu não vejo assim. Não? Não, não. De forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite. Porque as pessoas morrem no mundo. Isso acontece. Então, as pessoas têm depressão. Então, aconteceu. Eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse, no caso, como Jó, vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus. Olha, deixa eu tocar lá no Daniel. Porque vamos ver se realmente ele segura a onda. Vamos ver se ele é cristão de verdade. Vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus. Depois, se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, que era o meu filho, principalmente. Então, tirou. Aí, eu nunca me rebelei. Nunca questionei a Deus. Nunca briguei com Deus. Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso. E dentro dessa oração, está escrito. Olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa é a minha oração. Seja feita a sua vontade. Não é a minha. É a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia, no dia 30 de maio. Pronto. É 30 de maio. É o dia que Deus escolheu. Então, eu descanso nele. E tudo tem que ter um propósito. Porque eu escapei da morte duas vezes. Então, por duas vezes, escapei da morte. Olha, eu diria que três. Se contar da vez que reagiu a arma lá do cara. Ah, é. Se contar nessa, três. É, porque ali, duas vezes, né? Então, assim que eu vi, eu vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né? E, então, quer dizer, se eu não fui, é porque eu tenho algum propósito aqui ainda. Tenho alguma coisa ainda para fazer aqui. E quando terminar esse propósito, aí Deus me leva. Era alguma coisa... Sabia que você aí, com esse celular que você está segurando na mão, você também consegue fazer vendas através da internet e ter resultados como desses alunos meus aqui? Presta atenção no que eu tenho para te falar. Meu nome é Pedro Guimarães. Eu tenho 24 anos de idade. Eu já faturei milhões através desse mercado. E só depois desse tempo todo que eu resolvi vir aqui, ó. Botar a cara para poder falar e ensinar tudo o que eu sei sobre o mercado digital. E eu não quero ficar aqui tentando te vender um curso caro ou que você não vai ter resultado. Eu quero te ajudar a sair do vermelho e vir para o azul. Eu quero te ajudar com apenas R$47,00 e te entregar três treinamentos meus. O A Mente de um Campeão, o Método Primeira Venda em Sete Dias e o Método Mil por Semana. Um treinamento completo que vai te ajudar a sair das primeiras vendas em até sete dias e fazer os seus primeiros mil reais por semana. Ou você vende em sete dias ou eu devolvo o seu dinheiro.